Música Beleza, o Machine Plays aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Need for Speed Hit Pra continuar, galera, então deixe seu like, se inscreva, compartilhe e ative o sininho Galera, eu estive olhando aqui rapidinho Percebi que vamos ter que ter reputação 7 pra fazer essa missão da campanha Então vamos continuar aí, temos corridas pra fazer Deixa eu ver se tem mais aqui pra baixo, tem uma aqui Vamos ver aqui pra baixo, o mapa é bem grandinho, hein O mapa é bem grande, capricharam até o tamanho desse mapa Olha, tá bem... o mapa tá bem extenso, né Tá bem grandinho o mapa Nós vamos ali, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cima Não, já foi feito ali Ah, eu acho que tem mais uma missão com o cara aqui Novo Ó, tem mais uma missão com ele ali, mas vamos fazer mais uma corridinha, galera Vamos... Vamos fazer mais essa corridinha e deixa eu ver se eu consigo... É... Não Agora tem que cuidar porque tem polícia andando aí também Mas vambora, vamos lá Vai ter que cuidar, já sai derrubando tudo, derrubando árvore Olha o Neonzinho ligado Neon já deu uma ligadinha já É no loiro Calma Neon já ligou, já Ó Não sei se é por causa da altura do carro que não dá pra ver direito É porque praticamente é... Meio que tá de dia, né Então, ó Tá de dia, então tá... vai ficar ruim de ver o nenhum mesmo Olha lá, galera Só vamos Vamos lá, mais um vídeo longo Vamos lá Chegando aqui na corrida, no evento Se dá pra cortar caminho aqui Beleza Vamos fazer o evento aí Vamos ver, vamos fazer a corrida Vamos lá Só vamos Nossa, vai liberar mais coisa Aquele Neon ali pisco O meu não fica piscando O meu é estático, se eu não me engano é assim que fala Ele é parado Quando pisca Eita que os caras já estão juntos aqui Meu carro tá bem mais forte também Tem que aumentar essas dificuldades Vamos lá, galera Vamos lá Fazendo as corridinhas aí, padrão Nossa, sério Vamos fazer as corridas Calma Nossa Tem hora que ele parece que não vai parar de fazer drift Nossa, tá muito diferente dos outros Need for Speed Essa questão de fazer drift Fazer as curvas Mudou bastante Não muito, né Mas mudou Vamos lá Eita Esse cara tá ali Três voltas Beleza Agora foi certinho ali, hein Bora Nossa, tem gente lá atrás ainda Esse cara tá faltando potência pra ele continuar fazendo mais drift Nossa, galera Eu vou ver se Vou ver depois dessa corrida Sem Sem como Aumentar a dificuldade Alguma coisa Celo, ele tá muito Tá fácil demais Vai ser bem que tem um que tá andando junto ali também, né Vamos ver aí Nossa, tem dois juntos ali Última volta Soltar esse nitro Nitro gasta rápido demais Gráfico tá bonito também Vamos lá Só vamos Vamos lá Vamos lá Solera, filho Solera Deve tá Tá bem no finalzinho já Mostra até a porcentagem ali também Nossa, tem hora que o carro parece que não Não vai dar certo Não vai dar certo assim Ele começa a jogar A traseira ali não vai direito Aí, galera Vamos Vamos ver aqui Eu quero ver se dá pra aumentar essa dificuldade, hein Aí, ó Chegada Vamos ver aí Nossa, 13 mil, hein Essa aí rendeu Isso aí rendeu, hein Vamos ver aqui, galera Oficina Performance Social Desafios Não Índice Não Deixa eu ver aqui Se é em opções Configurações Ah, tá aí, ó Fácil Vamos botar no médio Vamos botar no médio aí pra ver, galera Como que vai ficar Beleza 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 Tem a missão com o cara Ela tem outra corridinha aqui Outro circuito Vamos ali fazer já Vambora Ela tem outro circuito ali pra baixo Ali Vamos lá Vamos fazer Nós Terminar e Vambora Eita, tem polícia pra ali também, ó Beleza Vamos iniciar a corrida aí já Ah, no médio, galera Tá no médio Vamos ver, né Mara que eu consiga fazer no médio aí Normalzinho, né Eita Que o carro tá quebrado também Vamos lá Vamos Solera, fi Vamos Aê Vamos lá, galera Eu tô morrendo aí Aí os caras tá Atrapalhando também, né Deu certo Pra fazer aquela curva ali Nossa, vim certinho ali, hein Agora pelo menos Tá mais competitivo Agora tem que começar a mexer no motor desse carro Ou juntar dinheiro pra Pra Como é que é Pra comprar também O melhor Olha isso, galera Vocês viram Eu mudei a dificuldade E ainda continuo deixando os caras pra trás Não tem dificuldade pra ver E nada Os caras já Vem pra trás Vamos lá Só vai Solera Olha Hehehe Certinho de novo Céu loiro Passando perto da mureta ali Agora também Agora deu ruim Vamos lá, galera Aí, ó Acabou a corrida Aí, ó Acabou Vamos ver Tem a missão com o cara lá Vamos ver a missão com o rapaz lá Vamos lá Ganhamos oito mil Vamos ver A mulher ainda precisa de level, né Precisa tá no set Eu tô no level quatro ainda Vamos lá Tem a missão com o rapaz lá Vamos ver Vamos Telepor Vamos fazer a viagem rápida Até essa garagem aqui Esconderijo no modo noturno Mas essa aqui dá pra ir, né Essa dá Nossa, tem Tem diferentes Tem esconderijo que funciona só pra dia E tem esconderijo só pra noite Não é diferente, hein Vamos ver aí, galera Só vamos Ver aqui Vamos lá Tá perto também, né Aqui Pode quebrar a cerca? Dá Vai ver Só pra fazer um zerinho Ó É louro Ó Bora Fiz um zerinho ali já Nem quis fazer drift ali Passei devagar ali no Objetivo Vamos ver Vamos ver a missão ali da história Beleza Vamos iniciar aí Vamos ver o que que é, né Galera Conforme os planos Beleza Quer conforme os planos Vamos vendo aí Vamos ver Eita, nós Amo o vício, lera O cara anda muito devagar Amo o vício, lera Você é louro O cara fica atrapalhando ali Galera O cara não anda Galera, o cara Atrapalhando aí O cara vem de andar Kit de suspensão Grátis Dex É aqui É onde? Vamos ver aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Solera Vamos lá Vamos fazer corrida Galera Três voltas É circuito Impressivo A saída de entrada Já também Nossa É muito corredor O cara já chegou batendo em tudo ali Já Nossa Não deu pra enxergar nada ali Eita Fica aí Dex Eu fechei ele ali Agora os caras estão andando mais junto Ó É o Dex vindo junto ali Isso é louro Pra correr só na pista mesmo Pra vir pra pista ali Eita Nossa Galera Vocês viram ali Eita Tem que melhorar esse carro Não se desligar Eu estou ali atrás de você Nossa O Dex Estão andando junto E Eu esqueço a sensação de que você está sendo seguido Eu fui fazer drift ali Acho que nem precisava Nossa Agora ele me passou E É que enfim Pelo menos o nítio carregou Vamos lá Solera 180 Vamos Solera Tem mais motor do que eu Vai lá Vai lá Vamos lá Eita Ah Não acredito que eu vou ter que iniciar a corrida Não deixe de ir Fica aí Dex Tá dando junto Galera E aí Aí ó Não precisa reiniciar não Você é louro Nossa Ok Estou impressionado Vem na próxima corrida E eu lhe darei uma Súmplice Súmplice Aí galera Cheguei na moralzinha Aí ó Doze mil Beleza O carro já está ruim Já Olha lá O carro dele é nível 160 Mesmo 140 e pouco Não Mas eu ainda consegui Correr bem ainda Deixa eu ver aqui galera Tem que ir Acho que tem uma corrida lá para baixo Para fazer Aí depois tem que mudar para a noite Nossa Esse aqui é fechado Viagem rápida Deixa eu ver Auto peça Se já dá para usar A loja de auto peça Ali galera Opa ó Já dá para Nossa Estou com 62 mil Vamos ver galera Vamos fazer aquela corridinha ali Tem ela para fazer Aí depois tem que mudar para a noite Aí eu acho que ele vai contar Os níveis ali Vai contar o negócio ali Para ganhar mais RP E poder desbloquear O restante Acho que é um pouco de corrida de dia E um pouco de noite Eu acho Provavelmente é assim Tem que jogar de dia e de noite Mano O paisagem está legal Hein galera Bem diferenciado Ó Bem diferentão O payback não estava assim Acho que o último ano de Unifor Speed Que chegou mais próximo assim Foi o Rivals Lá de 2014 2013 14 Já é 2013 Se não me engano Ó Chegando já na corrida Olha que Olha que da hora galera Chegamos Beleza Olha É a nave É a nave Vamos lá É Essa tipo de corrida Eu acho que é mais fácil Mas quando é daquela Principal da história É mais difícil Vamos lá Um sprint Vamos lá Acelera Olha o gráfico Essa paisagem Está da hora demais Bem diferenciado 2015 também teve Alguns lugares Nas partes da montanha Que era da hora Mas ele era só De noite Esse aqui já é de dia Nossa Agora eu quero ver Se o carro vai ter força Para subir Vamos ver carro Para comprar também Vamos ver quantos que sai Carro novo É porque nos níveis mais altos Eu vou ganhar carro de graça Galera Eu tenho os carros de graça Para ganhar Aí dava para guardar esse dinheiro Comprar uns carros mais caros Mais para frente Ah não Não é sprint Agora que eu fui ver Nossa É três voltas Tem um ali no mapa Se vocês olharem Ele está Está junto Praticamente É o Gus Eu acho que é Gus Que fala Vamos lá Solera Pinta aqui A milhão Olha Eu estou mexendo na câmera Bora Soltar esse nitro Que acaba em segundos É o nitro de um segundo Apertou Já acabou Né galera Nitro de um segundo Já era Apertou Já acabou Vamos lá É louro Acompanhando ali A gravação Está tudo ok Né Porque agora Os vídeos estão Saindo mais longo Olha lá O 180SX Está padrão Lá é a última volta Agora começa a subida De novo Praticamente Já começou A subida Aqui Vamos lá Galera Só vamos Vamos lá Iniciamos Aí a subida Olha os caras Ali Nossa Comecei a ter Tossi Isso que vocês viram Que eu mudei A dificuldade Né Mas parece Que Quase não adiantou Não fez diferença Só naquela Emissão Da história Lá Né Aí Vamos chegar Já Beleza Vamos lá Galera Ainda vamos Para a garagem Ali Para ver Quanto que foi Ganho Ali Né Nossa Dezoito mil Quase Dezenove É Lúrio Vamos lá Galera Vamos Para Uma Garagem Aí Vamos Para o Esconderijo Na viagem Rápida Vamos Botar Para o Modo Da Noite Dá Uma Olhadinha No mapa Também Para ver Se não Ficou Alguma Coisa Faltando Tirando A missão Da Mulher Deixa eu Ver Aqui Para Cima A missão Da Mulher Não Dá Fazer Agora Os Eventos Ali Foram Completados Deixa eu Ver Deixa eu Ver Nada Nada É Galera Nadinha De Nada Vê Aqui Entrar Na Oficina Desafio Do piloto Vamos Mudar Para Noite Vamos Ver Galera Acho Que Ele Vai Mostrar Quanto Não Vai Mostrar Quanto Ganhei Ali De Reputação Nem Nada Falta Uma Corrida Ganhar O kit Suspenso Agora Estamos De Noite Celo Louros Deixa eu Ver Galera Como é Que Tá Pressão Para Ganhar Reputação Mais Rápido Beleza Já Tem Uma Aqui Para Fazer A Mulher Ainda Não Dá Tem Duas Nossa Tem Mais Corrida Aqui Para Cima Vamos Olhar Esse Mapa Galera A Ver Se Tem Mais Tem Um Corrida Para Lá Para Fazer Nossa Para Acá Não Tem Nada Nem Para Acá Tem A Missão Com Cara Mas Indisponível Durante A Noite Apareceu Agora Tem Ficar De Dia Para Fazer Essa Missão Com Ele Com Ela A Missão Dela Precisa Estar No Nível 7 É Galera Vamos Ver Então Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Deixe Se Inscreva Compartilhe Ative O Sininho Galera Até O Próximo Vídeo Valeu Falou Próximo 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 Próximo